No vídeo de hoje nós vamos fazer um DIY para os nossos gatinhos, para os nossos gatos, isso mesmo Vamos fazer um arranhador que é 100% do lixo ao luxo Nós vamos usar apenas papelão e eles foram testados e retestados Minhas gatas adoram e no final desse vídeo vocês vão ver o resultado 15 dias depois Com o arranhador já gasto, mas nós temos refil, então trocamos o refil e ele fica novinho novamente E o refil também é do lixo ao luxo E se você quiser mais dicas para o seu gatinho ou para a sua gatinha Veja aqui embaixo do box de informação desse vídeo que eu tenho mais uma sugestão que eu sei que você vai adorar Então vamos lá! Vamos precisar de uma caixa qualquer de papelão ou cartão O tamanho vai depender do tamanho do seu gato E dependendo do tamanho da caixa você vai medir 8 cm e cortar na altura Agora nós vamos pegar uma folha de papel contact da cor que você quiser o estampado E vamos cortar na largura da caixa mais 2 cm Ou seja, vamos cortar com 10 cm e vamos colar em volta de toda a nossa caixa As emendas a gente faz sobrepondo E no final nós sobrepomos mais uma vez Vamos cortar os cantinhos Olha lá com a tesoura estou cortando E vamos colocar para dentro fazendo esse acabamento Só que antes vamos cortar transversalmente essas pontinhas Agora sim, podemos colocar para dentro e fazer esse acabamento Vamos passar cola quente e vamos colar um papelão ou cartão do tamanho do fundo Agora vamos fazer pequenos quadrados de 6 por 6 cm de papelão ou cartão E vamos colar de 3 em 3 Vamos cortar em triângulos de 3 em 3 E agora de 3 em 3 nós vamos colar No meu deu 12, 12 um em cima do outro 12 triângulos um em cima do outro Que dá por volta de 3 cm de altura Vamos fazer isso 4 vezes para cada canto Eu fiz um calço de 2 cm de papelão Com papelão qualquer Para que a gente possa colocar os triângulos na mesma altura Então vamos passar cola quente e vamos colar Faça isso dos 4 lados Agora vamos pegar a ilustração que está no nosso blog e vamos cortar E com a cola branca vamos enfeitar a nossa caixa Da maneira como você preferir Eu coloquei 2 patinhas nas laterais e 2 patinhas na frente E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá Feito isso, vamos cortar papelão, esse sim é para as gatas arranharem. Então vamos cortar com um centímetro a menos de cada lado e um centímetro só a menos na parte de cima. Veja como fica, um centímetro só na parte de cima e um centímetro de cada lado. Corte o papelão nesse sentido que é para as gatas arranharem e depois corte vários porque eles ficam como refil, você vai trocando a medida que elas vão usando. Olha lá a Cleo e a Bianca adoraram o arranhador novo. Uma semana depois, veja como o arranhador já está. Troca-se o refil mais ou menos de 15 em 15 dias ou de 10 em 10 dias. Está lá a Cleo uma semana depois arranhando no arranhador, ela adorou. Olha lá como já está gasto. Mas isso é uma semana, ele dura mais ou menos uns 10 dias. As gatas adoraram. E se a sua gata também gostou ou vai gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de assistir os nossos outros vídeos. Olha lá, tem uma caminha super linda para suas gatas comentários também. E não esqueça de ir nas nossas redes sociais, no Facebook, blog e Instagram. E fique com um beijo bem carinhoso só para você.